Pessoal, o vídeo de hoje eu estou passando aqui rapidinho para mostrar a vocês aí o alfacezinho que eu acabei de colher, pode observar aqui a raiz, as raízes e totalmente orgânico pessoal, totalmente orgânico e quero estimular você a plantar alface na sua casa sem agrotóxico nenhum, totalmente orgânico e agora o Alexandre Marvila do canal Frutífero vai fazer um papazinho com alface orgânico tá bom pessoal? então Deus abençoe sua vida aí a gente colhe aquilo que a gente planta e eu colhi isso aqui lá da horta, lá do sítio do piscinão e o proprietário é o seu Fernando e agora nós iremos degustar aquilo que nós plantamos, tá bom? então deixa seu like, inscreva-se no meu canal ative o sininho de notificação e deixe aquele comentário abençoado e compartilhe esse vídeo pessoal, tá bom? dá um joinha aí, abraço!